Bom dia, atira cabocudo e dá ao vivo. João Dória criou um edital aí, 14 milhões pra empresas monitorarem redes sociais. Como teve muita crítica, depois ele soltou uma nota. Ele quer saber, ele queria contratar essa empresa pra saber as demandas da sociedade. Ele não sabe. Os policiais aí do estado de São Paulo, a população, os candidatos remanescentes, comente aí pra ajudar o João Dória a saber quais são as demandas da sociedade. Ele não sabe, ele precisa dar 14 milhões pra saber. Ah, meu Deus. Pergunte pro João Dória porque ele emprestou dinheiro pra imprensa aí, a Jovem Pan, juros de 2% ao ano. Pergunte pro João Dória e ajude ele, que ele quer ser presidente do Brasil. Ele precisa saber as demandas de São Paulo. Explica pra ele quais são.